Quem diria que já estamos em clima de carnaval? Pra quem me conhece, eu adoro festa! E pra quem me conhece, eu sou Lívia e esse é o meu canal, o GigiTV! Esse é o quarto vídeo aqui do canal, ensinando DIYs que você pode fazer aí na sua casa. Eu já fiz a piscina para o seu cabelo, uma super maquiagem de unicórnio, uma saia de tule e o vídeo de hoje ensinando a fazer esses brincos. Pelo que eu sei, São Paulo já tem quase 900 blocos cadestrados. E com a minha dica, você pode sair linda e gastando pouco. Pra quem gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E agora vem comigo, porque esse brinco é uma maravilha! Agora vamos dar uma olhada no que vamos precisar. Tesoura. Uma canetinha. Ganchos para brincos. E argola. Que você pode encontrar fácil em qualquer arvarinho. Uma agulha. Cola transparente para isopor. E EVA de glitter da cor da sua preferência. A montagem é bem rápida. Eu imprimi três moldes de estrelas que eu peguei na internet. E copiei esses moldes na parte de trás do EVA. Que seria essa parte. Depois eu peguei e recortei. Dois moldes de cada tamanho de estrela. E aí, eu colei as duas partes. Pra ficar assim. Glitter dos dois lados. Olha como ficou. Frente e verso com glitter. A mesma coisa eu usei para esse brinco. Colei frente e verso a estrela e frente e verso a lua. Depois que você já colou frente e verso, é hora de passar as argolinhas. Você pega uma agulha e fura só de um lado. Aí você põe uma ponta da estrela e dá uma chacoalhadinha. Agora, você pega uma argolinha e abre com o alicate. E depois passa um furinho. Depois que você passa a argolinha, você põe um ganchinho. E fecha a argolinha com o alicate. Depois que você fechou, o seu brinco deve ficar assim. Agora, você vai pegar a outra estrelinha. E você vai furar um furinho aqui e um furinho nessa ponta. Depois, faz um furinho numa das pontas. O brinco ficou assim. Mas, se você quiser, você pode colocar uma pequenininha aqui embaixo. Ou você pode deixar ele assim. Você pode inventar as suas opções. Olha só o que eu aprontei. Olha só. Fiz até um Z de Zizi. Olha só que legal. Dá pra fazer de vários tipos. E você vai gastar muito pouco. Além do mais, olha o tanto de EVA que sobrou. E você, com certeza, pode fazer um que combine com a sua fantasia. É só sair e arrasar com o seu brinco novo e original. Não se esqueça de me contar nas minhas redes sociais se você fez esse brinco. Porque eu sou muito curiosa. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Assim que você recebe todos os meus vídeos primeiros. Um beijo fãs e até o próximo vídeo. Tchau!